Bom dia! Bom dia, eu tenho a termodidade, ou seja, terça. terça-feira 29 de outubro outubro de 2024 está já na fim mês de novembro entra quando que acaba não está naquele mês de grande que está terminando para dar-nos um outro ano novo bom dia friculeno um abraço de maneira que sendo llinense não apela a todos os filhos de jené que devem ter uma vez curta intervenção matinal para falar e que é na duas meses o que está passando aconteceu um ano é ano que ela acaba é ano para ir ali agora nós estamos na pera só para Natal chegar nem que a manga de nós estamos na desgraçada na vida que despesas que querem na possibilidade uma sociedade de uma sociedade que está imita mas assim o que está falando é o que está falando é o que está acontecendo para o que está acontecendo mas não não é papel nenhum alguém que não acerta que é bom demais está falando muito sinceramente com uma particularidade quem que pude Robin não agradece seu dono em cada dois meses que está passando um ano para ali o que eu fazia desde o mês de o que eu fazia com vocês me espassa então como nós está já não é fim de ano quase quase é infacil fica preciso estressa concílio é 12 meses que sobra é resto de meses prepara a minha mente prepara a minha cabeça prepara a minha corpo prepara tudo que está à volta é bom o povo de vim entrar 2025 mas não está falando em que linguagem antiga que é direita que o que é puro é que ele te entrega a Deus a minha cabeça não é papel é porque a mim santo homem melhor homem Deus homem Jesus Cristo não a minha sua boa minha ser humano mas não é que está assim está que está mas não é que está falha assim está que está falha a nós tudo não é para mim é comércio e para mim então é tirado também para nós tudo e para mim e para boa esse comércio é hermandade portanto é que a questão nada é que uma uma ambientação na rede social não é melhor que homem que pode dar com o filho não é que nada é que lá nunca pode ficar mudo nunca pode ficar calado nunca pode deixar pecador ninguém está bullying para ontem ninguém será ladrão assassino mas se de facto ele próprio e cai na real e abdica de tudo maldade que está fazendo tempo está julgado esse dono tempo então esse é um exemplo que a realidade não tem como há não preparar não mente não prepara tudo que diz-nos respeito para não poder relançar para 2025 suma que semana ao que terminar sexta-feira útil não tem sábado que o domingo como maioria de quentes da toda parte do mundo tem descansa maioria de pecadores tem quentes que estão batendo tem serviços permanentes serviços que estão mantendo que estão para uma questão de rotatividade outros não trabalham a trabalhar só que tentam que da folga segunda ou terça uma semana segunda sexta-feira úteis assim que eu não sei ninguém tem dúvida que é sábado que o domingo e de descanso e próprio a bíblia conta como hoje é Deus como é que Deus como possui o universo calque-se dias de descanso calque-se que considera santo a nós não tem é tempo tudo é período que nós estamos em um período de profunda reflexão em um período de profunda uma profunda reflexão outubro acaba ano está acabando mês de dezembro que chegou tem um acabou e começou um ano novo não está fazendo que festa não disse já em outro feliz ano 2013 feliz ano novo próspero tudo bom que era para dizer panela para falar para satanás ou diabos sei ou para 2024 pai a pé que tudo sem problema quer dizer não costumava de alguma tradição mas dentro de nós não quer até criar mudanças dentro de nós nunca queriam mudanças nunca está projetando nada nunca está fazendo nenhum desenho para a nova vida então não tem que ver só assim naquela história de vai a festa no fim de ano ou gasta dinheiro com vestidos roupas fatos gravata gasta muito dinheiro manga dinheiro mesmo então gasta até aquilo que tem então faz até crédito para o consumo ou fica logo agora que bate crédito ou porque gasta aqui o catare por uma baixa de janeiro fevereiro março abril maio não paga aqui dinheiro e um saldo negativo que eu tenho na minha vida agora com 100 anos mal com 100 anos mal porque a nova vida tudo vira a volta de dinheiro nós saí migrar procuramos melhores condições de vida se cria um saldo negativo a mim fala é conversa com o papel e para mim também e para bom e para servir no nosso tudo porque a mim tem dívida se eu qualquer ano pode ter essa dívida mas nunca pode deixar de cada um outro consítio experiências vividas o que é que eu não quero o que eu não esforçaria tanto não estou entregando na mão de Deus porque eu não quero mas quando eu não precisa de exercitar na mente no exercício de mente para conseguir resolver nenhum problema que ele se colocou por aquele para entregar na mão de Deus para falar Deus olha a mim não é esforço físico psicológico é outra coisa que eu não precisava nunca conseguia entregá-la na mão mas nunca acabou de deixar de trabalhar na mente nunca acabou de deixar de sacrificar esforçar lutar não está na parte das questões políticas na hora é que tem questão de política na parte da questão social não são irmãos não são guineenses não damos outra ideia não houve um outro não é que eu não estou sofrendo fora não é que eu sou a pregada social que é a coisa de parar que ele manda de coisas negativas ninguém desperde amor do companheiro não é realidade ao seu outro papia próprio tudo está ligado não é falar um bocado de caçar de papel política é só uma questão de fazer o seguinte perceber mas a própria filosofia filosofia que fala claramente de como ora com um pecador pedido mame padi o menino chorra não pedi mama com a política começar ou seja tudo que você está ligado países que está subdesenvolvido normalmente se é povo que até se cansa tanto que tem oportunidades tem regra que está jurelles 6,8 km não é pensamento autónomo por isso eu consigo que para preparar o resto de minhas que sobram dois meses a não acabar 24 pais e caminho 24 pais e caminho 25 na minha então não comece a ter pensamentos positivos não relaxe um bocadinho no mente no coração não pensa não estudo o que é de bom que eu não faça o que é de mal que eu não faça não tem nem dos meses eu não queria gráfico a mente queria tudo durante todo o tempo gráfico e a vida de janeiro a janeiro para vir a vida é fácil então tem que ser sempre no exercício da mente mas é do último mês que é um gráfico que pensa para a vida desde janeiro até no momento o ponto a cabeça tem que resolver o que é de bem como fazer o que é de mal como fazer o que é que na espera de 2025 dinheiro como gastá-lo e tivesse algum transtorno e queria algum problema não pensam no vida para não poder melhor 2025 o que é que eu faço de bem se eu pensá-lo eu tive a conclusão como é está bem pedir Deus pediu mais força para o próximo ano ninguém conseguiu fazer estar bem ou mais do que ou ninguém conseguiu fazer menos do que muitos bons 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 se tem o que é mais difícil e é nosso para conseguir saber o que alguém pensa se quer contar ser humano é fácil vive uma coisa que há dias me publica por exemplo já agora ainda provoca boas massas um relacionamento desde desde meninessa desde juventude primeiros anos de liceu de um Bruce Quintas que namora bastante é namorar bastante 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 é ter triste depois de casamento homem vim sair de inabição e migra para portugal nas sete anos que fazia na portugal sempre nas forças e pega tensos e consegui tener nacionalidade portuguesa e vai para Inglaterra na Inglaterra suma que o nível de vida nível de vida de Inglaterra é mais profissional do que portugal e conseguir dinheiro e conseguir se voltar e ter sua família para portugal e da minha para Inglaterra na Inglaterra durante um ano que está lá é separado é separado é separado e outra punta será que aqui Guinness é que conhece um outro é que anos que ainda mora tudo o suficiente que motivo de essa separação é a resposta a cada quem que tem que dar é a resposta e outra coisa que me publicou ontem de como nunca na vida que não permite a bocce de um alguém que casa suma a mim por exemplo um casa não está na vivi com a mulher não teria não filhos nunca que o permite nem amigo nem amiga tanto homem só mulher não tem papel para homens não tem papel para mulher não tem papel geral para casados casados nunca com mulher e homem com mulher cabo permite nunca atrevimento de outros guintes que tem que experiência meter na boa vida porque o mau exemplo que a gente disse olha quando não tem papel não tem papel na globalidade na generalidade normalmente é assim para ver a experiência de vida está com conta não não lenta não fala não tem que costume de respeito a grande o que é que uma nota pensa porque vive vida e tem essa idade e velho e tem essa experiência no 800 metros torne a droite sobre o caminho que tem essa experiência experiência de vida. Então, a boa questão de viver o momento, busca ter sempre o concílio de quem que também vive o que vida pelo menos mais tempo do que a boa. Que alguém que pode conciliar, que alguém que pode chamar a vossa atenção. Para que o primeiro tem amigos, amigas, até família, tios, tias, solteiros, que tem a vida, se é passado positivo, é que pode bem conciliar. Porque a maioria das notícias são maus coisas, maus concílios. E talvez a gente tem que ter esse coração danado. Então, à medida que quer viver, que reba, assim que a gente está com o concílio, pão vai para que caminho também. A gente ser jovem, não toma cuidado com esse. Não tem que papiar, não é papiar ali, papia. Porque a gente não tem que viver a experiência. Muito importante. Essas coisas que te passam com nós. Outra coisa. Jovens. Jovens. Vou começar na Lanta. Vou começar na Lanta. 17, 18 anos, a 9, 20. Mas, o bem numa família é complicado. Porque eu tenho a oportunidade, tio. Escola, capreio. Mas, eu tenho uma coisa que nunca está saindo a pecador. Sou padrido. Vou não crescer. Porque eu não tenho ninguém que pode tudo crescer. Escola, porque eu tenho. Não consigo nada. Família, porque eu faço o quê. Mas, eu estou com a soma, tu não é adorado. Mas, eu não quero ser. Porque eu não quero ser. Eu não quero ser. Ou é homem, ou menino, ou menina. Rapaz, ou ajuda. Eu não quero ser. Eu não sei do bingheiro, sei do homem. Eu não tenho necessidades. Eu tenho escola, eu tenho escola. Eu tenho necessidade. E se o rico está a comer, o pobre também está a comer. Um exemplo. E outras necessidades na vida? E outras coisas? Que não estão a ir na sociedade? Ilusão. Mesticeiro, se o flano. Mas, como acabou nascendo, se o flano, se é boi é bom? Para o que flano? Talvez, se o flano tem uma família que tenha possibilidades. Se o pai expõe no caminho bom. É dar-lhe escola. E bem. E ter-lhe vida. Ou, e crescer para um caminho positivo. Como, eu vou por ser, os que há alguém. Eu não nunca, eu não quero por ser outro. Há mim, que eu por ser outro, outro que eu por ser do mim. a nós e um único no mundo, cada pecador e ele só tem mais igual até vou estar perdido não me mamar está bem se está falado 2 gêmeos, 3, 4 gêmeos 5 gêmeos, 6 gêmeos mas e 6 gêmeos que estão e que 6 gêmeos que estão não é uma coisa só que sei de 6, não e a busca de 5 nunca é igual nunca não é para a história revelar como é gêmeo viste a roupa parecida aquilo é outra história pensamento humano e na natureza cada um de nós e um curso diferente do que o outro não é para a história turnê à droite sur o caminho de Boissonnet boa percebida não disse a história de limitação do que a maioria dos jovens do que a gente está vir com isso a medida que a gente a gente a gente a certeza de experiência de cangalotes de vida não não pina não vida a nossa que limpo não fala jovens você quer caminho que você não aqueles mais pequeninos filhos de nosso país de Guiné-Bissau para que eles pensem do homem melhor do que nós melhor do que nós para que passa para que que a nossa geração passa para que passa para que que a nossa geração não passa para que passa para que o melhor do que nós para que os jovens com mais sucessos na vida com oportunidade que tudo bom notar é tipo é tipo o que está na América eu tenho que usar para terminar nunca acabou sendo invejoso ou invejosa nunca acabou inveja que eu tenho aqui espírito que pensamento se a cabeça não lê a própria história de hoje a coisa fala Deus lhe brandece ninguém enganou a pessoa conseguiu com a cabeça como eu estava naquele pensamento de inveja nega que a inveja caboceta porque o poder é assim de que isso não sente que isso de inveja nega fala Deus por não sai tira aqui a cabeça balança a cabeça sai que alguma forma vai no ideal sai lá se a pessoa que está na boca pensa muda de que confira nele nunca acabou inveja ninguém é assim um dos ingredientes para atingir o sucesso da minha vida porque quem que tem inveja e quem tem sucesso um pecador invejoso é que bom para ver a cabeça bojo está naquela coisa muito securo muito mal porque não sei daquela não termina a intervenção lei deseja a vós tudo um ótimo dia para Deus abenço a vós junto de uma família a medida de uma necessidade não pode ter uma necessidade que hoje pode ser do mal Deus não está lá nunca nenhum pedido lá em Canadá então não pedi Deus é não coisas bom para lembrar tudo que acaba ali amém obrigado a nós todos irmãos filhos de dinheiro não pegam outro e que tem mandinga que tem mancanho que tem fula que tem manhaco a nós filhos de dinheiro visão que ninguém enganando porque se não se enganando a nós filhos que não pagaram os netos que não pagaram os netos que não pagaram se tem um menino e de outro pega a etnia etnia turnê à gauche sur route do signal não cai na essa tentação para mangas de gas não é fácil para poder alegre a coração de alguém não é que gosta não é que gosta não é pape que gosta não não é que gosta nem agora tem que estando fazer falando a be gosta não a nós não tem que fazer outro gosta se eu não posso sair do feliz que eu não quer mas se tem um tio que gosta um irmão que gosta um que gosta não tem que fazer vontade de que gosta e para nós não fica a sofrer com filhos para sofrer não se faço aquilo a cabeça quando cansar principalmente cabeça dos filhos aos que tem problema de filho até fica só mais parelhas entende e consiga que não tenha os um dia consiga negativo contra nossos filhos para não ser tés bom nada diz a voz em casa para tomar café nós estamos juntos olha Deus abençoando cada quem que se crença de maneira que se chamam seu nome não é nós estamos juntos muito obrigado tchau